Podem ficar tranquilos com os 10 anos de idade da cidade De um novo heróico e bedo retomante E o sol da liberdade em raios fúdidos Brilhou no céu da pátria Comunicado de última hora Com provas de fraude eleitoral Em mãos pela autismo Se o penhor dessa igualdade Conseguimos controlar com o grano O cara subiu aí, o grano disse que não vai descer Para é perdoecer, não vai descer Oh liberdade Deus é filho e sócio Oh não, você não quer descer, você vai descer Você vai descer Oh pátria amada, idolatrada Saúde e sol Brasil, um sonho imenso vai ouvir Vamos descer Vamos descer De amor e de esperança Se em teu formoso céu Risonho e límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza É belo, é suor, é suor, é suor O povo não vai recuar ao morro E tudo, é suor, é suor, é suor, é suor Risonho e límpido Sim, teu formoso, é suor, é suor, é suor A imagem do cruzeiro resplandece Senteu formoso, é suor, é suor, é suor És belo, és forte, impávido colosso E o teu futuro espelha essa grandeza Terra adorada, entre outras rios Ó pátria amada Deitado em verso esplêndido ao som Do ar e a luz do céu profundo Figuras, ó Brasil, florão da América Iluminada o sol do novo Que a terra mais garrida Teus risonhos lindos corpos Tem mais flores Nossos bosques tem mais vida Nossas vidas mais amores Agradecemos a presença da cantora Vanusa O que a terra mais garrida O que a terra mais garrida O que a terra mais garrida O que a terra mais garrida